Brasil! Brasil! Ó nós aqui, outra vez! Pronto! Aí ó, tudo de novo! Esse é o programa mais, mais novo! Triste aí! É tudo pra dentro de um lugar só, tá? Vai, vai, fica lá! A internet tá meio confusa! Tudo de novo! Passa por trás! Manda seu som aí! Manda seu som aí! Por favor! Faça o número pra cá! Entendeu? Essa é a coisa que eu falei na mão que eu aproveitei! Tchau! É a tacinha campeava ali! Aí! Alguém tem mais canção aí? Parece que eu sou louco nos membros A barulha é isso aí! Essa luz é história! O teu, essa luz é história! A barulha é de vida Infeliz Que eu vou dar um passado de ar Compartilhe tudo de vontade É o pedo de obedecer cansaço Quais foram as minhas dicas nesse meu país Daí pra já não ter medo na minha hora Só me parecia mesmo em si O amor da vida Já voltamos, humans volta E eu跳endo Felicidade E eu vou tão de ag cheapa E eu adorço Eubst em fazer atrações E se fazer canções com as boas que fez meu pai Mas a tristeza não faltou o velho Eu confesso que não E se fazer canções com as boas que fez meu pai Como é que não sei ser um dia Com a câmera pergola tão vindo na rapaz Consciência optimal relaxa o teu rio E se tem mais no pé pra tirar um dito Quando a tua vontade vem que vem por um pra trás E... 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 E o que a gente passa, amigo? Pai... No tempo vai E... E... É sempre maldade Na inocência de criança de tão pouca idade Eu fiz mal com Deus Vou me levar meu pai Eu fiz mal com Deus Vou me levar meu pai Eu fiz mal com Deus Vou me levar meu pai Pai... E... Amigos E... E... E a Sin... Não fui me criando sozinho No coração No dia me tornei uma nova na esquina Em toda brincadeira e me enamoraram Até que eu tive de largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo E a sua cerveja é a rua de ar Vem, vira boa Vem, vira boa Graio meu pôr Tô com o mar Mas tu é salva Eu sei que na nossa alma não tenho paidade Eu queria ser um filho, ser igual ao seu pai Hoje que já na boca, ele me tornou em poeta E mais que eu tento um lado com o adverso Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço Eu quero ser um dia no baixo do teu abraço a mão não vai dizer atenção gente eu sou você 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 o senhor é ela fez um programa títido da família brasileira ela é um apresentador de cascos é ela é a melhor que tinha que se apresentava ela é Ok gente, agora com vocês, nosso querido palhaço, Fique Nos Cristão, Xena Mazuque. Já eu, já eu! Vamos dar palmas aí gente! Só uma vez que eu não tô sabendo! Eu sou sucesso! Bom gente, só um minuto, não sei se vocês falaram, o tema é karaokê, não palhaçando. Respeito os meus convidados de honra. Eu vou ter que cantar. Né? Ninguém falou pra você cantar. O tema é karaokê, então vamos lá gente, pessoal. Quando o tema é karaokê, eu que respeito muito o dom de cantar, porque eu sei o que acontece. Quando eu tento fazer isso no banheiro, me dá até prisão de vento. Até quando eu queria sair, volta pra vir desesperado. Eu falava assim, não, porque o tema não sai de nenhum. Né? Então, sabendo dessa minha inabilidade, me pensando eu no trem. Olha, o que fazia, o que farei, como farei, nesse programa maravilhoso. É, um programa cheio de habilidade. Todo mundo que tá assistindo nesse momento, eu tenho ideia de que eu estou assistindo. É, tem que passar da minha amada, quase esposa. Vou casar semana que vem, gente. Faz barulho aí, gente! E aí? 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 Obrigado! Nenhum brulho é inspirado a trazer palhaço toda vez que chama essa galera talentosa. Porque é só palhaço que quer, né, velho? O palhaço, na verdade, é aquela opção que ninguém quer acreditar que existe, de que existe alguém que não tem habilidade nenhuma. Eu! Né? Então, assim, eu sou essa a realidade. Então, vou falar agora pra você que tá me assistindo, o Brasil inteiro, você que ainda não descobriu o seu talento, você que quando vai cantar, o teu totôzinho volta desesperado, que é terrível. Tá? Você que viu o Masterchef ontem e o Sato fazia um fiocho que erra, não consegue ficar três minutos esperando, troca no macarrão, hein? Tira antes! Você que tenta negociar, vai comprar uma banana por 1,99, perde um centavo pro cara, dá dois minutos, pega o troquinho, que não consegue ver o Roberto Justus. Calma! Você não tem habilidade. Desses caras. Eu não consigo cantar como esses pedras aqui, eu não consigo apresentar como esse pedra aqui, não consigo manusear o rádio com aquele pedra lá. Porém, eu sei fazer uma coisa. Eu sei fazer palhaçada. É o que eu sei, é onde eu estou, é o que eu sou e é o meu dom. E aí eu vim pensando, não precisa fazer nada. Porque se tens um dom... SEJA! Veja! Mas eu juro que não sei que você é você palhaçada, você está muito filosófico. Não entendi essa. É porque, gente, eu estava lendo o Chopin não, assim. Ah, não. Você é mesmo? É. Não, não. O Chopin é porque ele é meu amigo. É. Chopin ele fala das coisas da vida, de que a vida é uma eterna dor, né? É. E aí eu pensei, né, que era na dor de não saber cantar e aí fiquei filoso. Mas vamos fazer palhaçada esse vídeo. Até que vim vamos fazer palhaçada, hein, gente? Preciso de ajuda voluntários. Vamos lá. E preciso do meu amigo. Porque se você pensou que eu virei aqui sem fazer palhaçada, eu não segura o direito aqui. Vai, vai, palhaçada. Ah, olha só. Se fosse o Constituto, não fazia isso, né? Mas é porque você está de frente. É, é. Tá bom. Tá bom. Tá bom que eu trouxe equipamento porque eu só não faço nada sozinho. Eu aprendi nesse mundo que, pra você ser alguém, você tem que... Fazer um braço com ele. Aqui, eu parei que tinha um cérebro em algum lugar. É. É que não fica muito perto de mim. Eu trouxe a minha trilha sonora, porque na hora eu te amo, mas eu trouxe a minha trilha sonora de casa. Isso dá medo. Caiu o cérebro. É. Deixa eu ver aqui, mano. Ó, você é a minha primeira jogada. Segura aí, para quando ele tem que pitiar. Você sempre tinha o cabelo no meio, né? Eu tô enganado direitinho! Eu tô enganado direitinho! Eu tô enganado direitinho! Eu tô enganado direitinho, beleza! Agora é tua manhã! Mas calma aí! Eu vim comparar com essas coisas! Ei! Ei! Esse penteado aqui é diferente! Esse aqui tu come, mate! Segura aí! Segura aí! Agora tá tudo bem preparado! Agora tá tudo bem preparado! Segura aqui! Que inferno é esse programa, gente! Agora tá tudo bem preparado! Já pode cantar! Conceição! Vamos conversar aqui! Só tem um palhaço! Tá acabando aqui o tempo e a gente não começa o negócio! Que saudade! Que saudade! Meu Deus do céu! Quem foi que chamou esse cara? Não foi eu não, gente! Nessa hora o Adriano deve estar assim... Que saudade, meu cabelo! Que saudade, meu cabelo! Que saudade, meu cabelo! Que saudade! Que saudade, meu cabelo! Que saudade, meu cabelo! Que saudade, meu cabelo! Que saudade! Que saudade, meu cabelo! Que saudade, meu cabelo! Que saudade, meu cabelo! Que saudade, meu cabelo! Isso tem piado na hora errada... É quadrada, enquanto o cara fica mexendo sempre na hora errada! A cabeça tá meio aberta! É quadrada! Mas a gente pode transformar essa vida em uma vida muito mais legal! Uma vida onde a gente pega essa quadradice... e transforma em algo comum a todos! E redonda. Não tem nada a ver com os copos, tá? Basta você sacudir o quadrado e dar um beijo aqui. Não, 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 não! Não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Karanto? E ai, agora, eu tinha quantos quadrados da mão? Ah, era 17. 2, 3. 4, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 15. O Zé escolheu o pior do que eu vejo. Olha, tá o vivo lá também, hein, Rosé? Ali, ó. É lá que eu vejo. É pra lá que o mundo vê, né? É pra lá que o mundo vê, né? É pra lá que o mundo vê. É só vista alegre. Você que vê o quadrado da minha moça, mas que é péssima. Mas aí ela funciona melhor quando é com criança e ninguém fala nada. Como ele já falou pra caramba, tá? E o negocinho aqui, ó. Era quadrado virou bola, tá vendo aí? É terrível. É, mas virou outra bola. E calma aí. E atrás da sua leitamente é outra bola. Então, um quadrado na mão do palhaço que não sabe fazer nada mais, sabe fazer meia mágica. Não, é que meia mágica, tá? Sabe? Vira três bolas. Não era isso que eu queria fazer. Mas é que me atrapalhou, gente. A melhor coisa do mundo é quando pessoas espontâneas chegam perto de você. E que? Vem. Olha, eu vou te elogiar. Eu vou te elogiar. Uma pessoa espontânea, sabe? Quebra as bases do teu espetáculo e aí faz você ter que mostrar que você tá preparado pra qualquer coisa. Na verdade, eu venho aqui e aprendo todo dia. Toda vez que eu venho aqui nesse programa eu aprendo. Essas pessoas são sensacionais no que eles fazem. Mas esse programa é sensacional porque traz pessoas sensacionais. na verdade. Então, isso... O que faz o joga que seja maior, tu tem uma sensacional para mim. Eu só contei pra minha cara. Não sei de irritante! Anda logo, seu palhaço! Léo, repitam comigo, se tu não tem habilidade de cantar, se tu não consegue negociar, se tu perde pro miojo 3 minutos, alguma coisa tu sabe fazer, descubra o que tu sabe fazer, porque você também tem um dom, e se tem um dom, ou seja, como é que você tem, Léo Silva, que me propõe pra mim, cara Léo, você é de onde Léo? Como é que é Léo? Você é de onde? Sou Vila da Penha. É de onde? Vila da Penha. Vila da Penha, cara, como começou a sugestão com o karaokê? Então, começou, eu fui um campeonato, um campinho, veio um amigo meu cantar, Vamos estudar nosso amigo gente? O Fabrício Rapunha, então ele me apresentou pro cenário, comecei a cantar ali, fico na esteira dele, e agora eu tô por aí. Tá infiltrado, né? É, já tô inteiramente infiltrado aí. Então vamos lá, qual música que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar agora 3104, por Flor de Luz. Olha, deixa eu falar, olha aí, gente. Eu vou cantar agora 3104, por Flor de Luz. Eu vou cantar agora 3104, por Flor de Luz. Eu vou cantar agora 3104, por Flor de Luz. Eu vou cantar agora 3104, por Flor de Luz. Eu vou cantar agora 3104, por Flor de Luz. E aí, gente. Então, eu vou cantar agora 3104, por Flor de Luz. Eu sei que o erro aconteceu, mas eu não sei o que fez Tudo mudado de vez, hoje foi eu Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a ilusão vai dar meu coração Com toda a força, pra essa força me fazer feliz Que o destino não quis viver como raiz Nenhuma flor de lixo, foi assim que eu vi Eu só vou com uma moreira, moreira Vou a cruz da beleza fria de marinha E o meu jardim da vida recebou ou morreu E o meu jardim da vida recebou ou morreu E o meu jardim da vida recebou ou morreu E o pé que brossou marinha, sem largarida nasceu E o meu jardim da vida recebou ou morreu E o pé que brossou marinha, sem largarida nasceu Vamos lá com vocês então, nossa querida Rosângela Isso, pode ser servadinha Rosângela, pode? Você me disse mesmo, olha o que ela falou no zap pra mim Ih, tô só me divertindo, porque eu não enxergo nada mesmo Eu vou pra cantar Ela falou isso pra mim no zap Eu falei, eu vou aceitar isso como piada Não é piada, é realidade, mas é piada Não, é piada, é piada, é aquela que a gente faz com a gente mesmo É isso? Então a salvação foi um dos dois palhaços Desculpa, eu não sabia que vocês estavam sendo cúmplices Quase de resgada A gente fez um acordo na foda Exatamente E falar em acordo foi bom, foi fácil acordar Foi péssimo Rosângela, quando começou o seu momento no para o quê? Eu tenho que ter um luto Começou tudo em 1995 Gente, eu não era bem nascido Cara, não é não E eu sou um luto da área, velho Pagando fitinha pra cantar Ah, você já pagava pra cantar naquela época? Fazer o quê? É o anjo pra te caga Mas como foi isso? É o anjo pra te caga Com um monte de gente Tinha aquelas máquinas lá de galho Tem que botar naquela fitinha 50 reserva 50 centavos na época, né? Era barato Era barato E eu disse, sacaram a despeguir Jota, vou avisar o Bruno aqui Bom? E o irmão não me aplaudiu Então eu tô aqui até o outro O que você trouxe pra cantar pra gente? Marina, fugaz Já sofreu preconceito por ser deficiente visual? Desde quando eu nascido Gente Mas tá firme e forte? Não, não me ficam Então... Então... É o Jota Fez o pra... Tem gente da frase Suzano, hein? Ae Obrigado, gente Tudo que você é quem vai Eu vou dar E nós Nosso Oi Oi Boa Bom dia É tudo prazer Ademista palma Tudo que você É Isso Isso Você Dывo Vamos a ser Quem lança, lança mais demais E eu vou te contar um segredo Nada de mais nos alcança Pois tenho em você, meu riqueiro Nada machucar, nem cansa Agora é uma poesia da Marcos Chama Eu não venho Eu não venha me dizer O que será Da minha vida Vou sem você Noite de frio Direto ao ar E um mundo estranho Pra me assegurar Então onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar Obrigado, Cíntia Vou te contar E hoje em dia Eu te passo É, vem, Cíntia É, vem, Cíntia É, vem, Cíntia Eu vou ser bem feliz Você me abre Seus braços Pode descer, hein? Pode descer, moleque! E a gente faz companhia Quero ouvir quando o povo corre Você me abre seus braços E a gente faz companhia Eu me abençoar Quero chamar agora aqui um dos nossos elencos de apoio Ele é incrível, já tirou o Jagabou, saiu, meu amigo? Não, estou aqui Com vocês, o nosso violino Todo mundo escutou um violino? Sim ou não? Quem já escutou, levanta a mão! Então com vocês, nosso elenco de apoio Gente, esse rapaz acabou de sair do trabalho E ele vem direto pra cá Ele trabalha de madrugada, sempre todo domingo E eu quero falar isso, a gente não quer mais pessoas que fiquem o tempo todo reclamando da vida A gente quer pessoas que querem mostrar seu dom Está numa segunda-feira como hoje Não está trabalhando hoje, o único dia de folga dele Anos pra vir aqui, conseguiu estar aqui Eu quero pessoas assim do nosso lado Eu não quero mais pessoas que querem falar de ego Por favor, fiquem na de vocês Não quero mais que venha no meu programa Eu quero que esteja aqui disposto a trocar Eu acho que as pessoas querem muita coisa Elas querem mudar a cara da periferia E nós não queremos mudar isso, nós queremos ser o que nós somos Eu estou muito cansado de ser desclassificado Eu também, de pior hipotensia Que também estou me falando, que nós fazemos em nome da arte O que está muito difícil tudo Mas não são capazes, às vezes, de ir lá, apoiar uma amiga Não são capazes de comprar um CD do cara De comprar um livro Mas gastam com droga, com tudo que for Que a gente se unir Que vocês no karaokê parem de brigar Que se unam mais Vocês têm tudo para alcançar muito sua vida Vamos lá Aqui, dois Quer dar a mesa? Não, calma aí Vou entrar aqui o quê? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Olha o coração Vem, vem Vem, vem 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 O que é que é nacional? Lute de resto? Mariah Carey? Tem tudo! Só um minuto! Bruxa, você não foi no carro o quê? Não! A gente se lembra de apoio, tem que ser acalinhado! Bruxa, você trouxe o teu? Não, não é muito bom! Não, não é muito bom! Não, não é muito bom! Eu quero sangue! Eu quero sangue! Eu só quero pão! Eu quero pão! Eu quero pão! Bruno! Oi! Whitney Houston! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Não, não é muito! Eu tenho uma música baixada! Eu vou pôr pra galera! Tem... E... 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 Quem sabe cai ao vivo! Vamos! Vai cortar o vivo! E... Tá validando, gente! Que a gente passa aqui nesse programa?! É... Enquanto isso, eu vou falar para vocês morrem! Enquanto o nosso amigo descobre que ele vai cantar, eu estou indicando pra você a obra de Bruno Black. Aqui você encontra... Você encontra aqui na obra do Bruno Black, você encontra poesias e médicas do Bruno Black. Vamos lá, Bruce. Tá, já tá bom. A palhaçada é essa, gente. Não, a palhaçada é... Opa, Bruce, eu pensei que ele ia mandar a Bruce Sprinter. Não, eu pensei que ele era o Bruce Wayne. Mas é a Bruce Wayne. Exatamente. O nome dele é o Bruce Wayne. Um abraço ao Batman. Bom, salva-se palmas, gente! Primeiro do programa, violino com garotinho. Aqui é! 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 Que compartilha de novo! Um abraço ao Cuauhão! É! 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 Obrigado. Mais de mil pessoas pra gente de novo, hein, gente? Obrigado. 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 Olhe pra ele, Mara Charilo, gente. E aí, qual é sua sensação? Ruzuca, Niamara! Foibora pra você, filha. Vou falar pra vocês assim, eu nunca imaginava que eu ia passar essa emoção, né, dentro do meu trabalho de ver um jovem. A gente vê aí, pessoas na noite, a gente pensa na palavra. Eu nunca tive o privilégio de ter contato com alguém que tocasse o próximofero. Olha isso, gente! Que lindo, faz maluco aí. Agora eu vou fazer 60 anos, bem próximo de mim. Então isso aí pra mim, eu vou levar pro resto da minha vida. Se Deus lhe permitir, que eu tenha bastante tempo ainda pra falar com as pessoas. Pode levar o Bruce também, Tadamara. Vamos de poesia também? Isso aí não é tão jovem não, hein? Isso aí é cosméticos e pônei. Já vem cá, que valeu a pena esperar alguns sentidos. Eu amo o Duandas, ele é Andrei. Nada a ver. Cara, ele é um poeta, cara. Você não achou estranho eu trazer você pra um programa de karaoke? Não, lembra o que eu tava falando? Porque o poeta, ele é o karaoke de si mesmo. A nossa alma sai andando, vai lá pra onde quer que ela vá, e na volta diz assim pro poeta, conta o que você fez. Então a gente, a poesia não deixa de ser o karaoke de si mesmo. Você não sabe o que vai escrever, não sabe como vai escrever, mas a alma manda tu escrever. E você é de onde? Eu sou nascido em Niterói. E eu dei pra caramba, o mundo é foda. Mas hoje você mora em Niterói? Hoje, quer dizer, hoje, 20 anos atrás, a gente mora em Niterói. Gente, vem de Niterói pro programa, faz barulho aí, gente! Tem gente que mora aqui, Madureira. Ah, então... Já o cisco do meu nome não posso... Cara, é isso! Criado é a roda, eu já quero apaguar. Ok, agora... Manda uma poesia pra gente, pra gente comer. Você não tem isso aqui, é cachaça? Água amarela? Não! Não, isso é... É... Vai ter energia. Ah, tá! Tá perdendo muita energia a noite, né? Não! Isso é geralmente! É! Tá perdendo muita energia a noite, né? Graças a Deus! Na minha idade, você não perdeu o morro! Vem coisa tipo assim, quer ver? Você é um homem ou é um rato? Levou-me em esplandar-se pela rua como se fosse sua. Como se passear fosse um direito ou não houvessem donos. Só um rato! Caminho onde aposto, falo como gosto, encho de cacos de vidro teus sapatos. Chamo de poesia para que me escutes. Rasga e te rasga. E a letra que não precisa de patronos. Você é um homem ou é um rato? Reunindo pessoas em praça pública. O nome disso é rebelião. O único delito sem perdão. Prisão sem chave e sem casua. Sou um rato! Meus dentes me são febre. Minha sombra te arrosta insônia. Meu pelo mancha. Urino no teu prato. Intou alto um contrato de saber muito antigo e de favor. Hinos feitos de guinchos. Os sons comam no asfalto. Você é um homem ou um rato? Fazendo a guerra de guerrilha com os patrões de pelotões. Que podem as fanzines contra os livros de capa dura? Sou um rato! Aquilo pouco que seja que derrama em teu ouvido Desce até o ventre do bom gosto. Fabricunhato. Tanto é arma o que fere como o que sutura. O papel livre de frente acorda. De lado rompe todos os fios da sutura. Você é um homem ou é um rato? Que usurpa nossos arcanos. Nossos símbolos da escrita. Como se não precisasse das regras da gramática. Sou um rato! Desse modo, decidi um deicida há muitos anos. Não tenho nada que me deste. Desdenho ser sensato. Cubro de ciclos desiguais a folha horizontal e a tela plana. Te arrasto a força para fora. Destroço a membrana apática. Você é um homem ou é um seu rato? Pouco sorri, prossegue sério para criar bagunça. Prosegue lírico para gerar uma forma extrema de beleza dita desconforto. Sou um rato! O depois do nunca! Dos atuais tempos orfanoméricos. O eixo excêntrico da engrenagem. O ingrato. Não fui eu que criei o mundo. Então me arvoro. Ativo a prerrogativa de descrever o malfeito em frase. A direito, o torto. Você é um homem rato. Na terra dos probos. Dos pés hidrófilos trazidos na coleira. Quem te deu a pretensão de transformar a noite em dia? Sou um rato! Que se apropria da estrela paladela usar só as pontas. Para te fazer andar as tontas. Caricato! O latifúndio das certezas revelando rachaduras. A palavra perfeita virando merda! Detona espaços. Fumo dos cismarias. Você é um homem que virou rato? Não sabe que não se pode virar a mesa para cima? Fazer-se atento? Desfazer o cuidadoso plano de vendas e castigos? Sou um rato! Ando na corda bamba da entropia. No minuto de prorrogação eu marco o tento. Denuncio o contrato. Vou me atripar fora enquanto você vomita. E entorno vê. Em vez de bilhos nas finas iguarias. Banquete dos mendigos! Você é um homem dentro de um rato? O carroncho dentro da sacra de feijão? A chispa de energia que ele então de inanição? A vida não é feita de sonho. Sou um rato! Meu garroncho acusa enquanto falo. Salto e evito armadilha. Sou a cabeça de medusa. O novo fato. Minha linha torta. Eu sou aquele que é roubando a porta. Uma sinfonia de raiva. Um vento medonho! Não! Você é um homem ou prefere ser um rato? Tua roupa não tem grife? Sem marcas? No bolso uma garrafa de pinga? No outro rolo de barbante? Não usa chapéu? Sou um rato! Beba bardente e cuspa o fogo! A corda que trago. Cabe como um laço em teu pescoço. Sou ultimato. Sou que enroia a fronha. Destraga os teus pesadelos. O inverso do modelo. Sou eu quem toca flauta para te levar ao mel. Você é um rato ou um homem? Escreve versos malditos. Quando é tão mais fácil deixar pelo maldito. Vem de um berçário ou de alfanato. Sou um homem. Quero a mulher e não a musa. A raça cafusa. O milhão formado pela Irmandade dos Vinténios. Me associei aos roedores para melhor combater o gato. Faz a lua aí pro raço! Vamos lá, Hernandes! Vamos lá, Hernandes! Qual o número que você vai cantar? Qual o número da música? Vou cantar Fogo e Paixão. Fogo e Paixão! Uma salve de palmas para a Andreia! É Fogo e Paixão? É Fogo e Paixão? É Fogo e Paixão! É Fogo e Paixão! É Fogo e Paixão! Vem comigo, xixi-mé! Você é luz do céu! É raiz para ir no ar! Manha de sol! Vem, ya, ya, meu Deus! Você é assim E nunca me ama Quando eu tô louca Me beija na porra Me ama no chão Me suja de cabrinho Me boia por mel Louca de amor Me chama de sangue E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou caixão Você é luz É raios É raios Manhã de sol Meu cara Você é assim E nunca me ama Quando eu tô louca Me beija na porra Me ama no chão Chega acima É raios E aí É raios 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 Pra ver com a boca, me beijar na boca, me ama no chão Agora com vocês, eu, tu, ela, Nilce Fugiu pra caramba de mim, né? Não, não fugiu, só de ele Quem você tem as suas pra cantar pra gente? Então, 3, 2, 3, 4 É, é porque, gente, existe uma... 3, 2, 3, 4, quem é você? Existe uma... Existe um caderninho onde as pessoas veem as músicas Quem tá lá do outro lado pode nunca ter visto karaokê Quem é você? Simó, eu sou a Nilce Sá E 3, 2, 3, 4 e quem? Quem é você? Quem é você? Rosângela, aqui Eu continuo confuso Calma aí Se alguém enxergou o palhaço Isso é prazer de chorar, né? O público falando, voltei Seja bem-vindo, gente Vai, voltei Tô batindo aí, hein? Chora Quem será que me chega na toca da noite? Vem nos braços de um sonho que eu não te lembro Eu desço o seu beijo Mas não vejo o teu rosto Quem será que eu ouvo e ainda não encontrei? Que sorriso, apre a mão Ou olhar dentro do seu Que desfaz Será que usa pro resto do mundo? Onde será que você mora? Em que língua me chama? Em que cena da vida Verá comigo cruzar? Que saudade Que saudade é essa Do amor que eu não te vi O que é que te sinto Se eu nunca te vi Será que são lembranças de um tempo esquecido? Ou será a previsão de te ver por aqui? Então vem Me desfeita esse amor Que me faz me nascer Traz um sonho bonito Que me faça morrer E se fiz com o céu Faz um braço Esclarece esse saco Que me faz compreender Esse beijo Esse abraço É uma imaginação Que descobre Que guardo pra ti No meu coração Mas deixa eu sonhar Deixa eu viver Vem E me diz Quem é você? Mas deixa eu sonhar Deixa eu viver Vem E me diz Quem é você? É você Em Marcos É você Vem Gente, sinceramente, eu farei o cheiro de um inquietal da minha casa. Mas eu tô muito cansado das pessoas quererem que a gente seja no formato delas. Sigam o rumo de vocês. A periferia não está pedindo permissão pra ser o que é. Nós já somos. Vocês têm que se mancar de que a gente não tá pedindo um favor. A gente tá correndo pelos nossos sonhos. Muito obrigado, tá? Vamos ensinar mais música. Então, vocês... Eliane Rodrigues já tá virando já a nossa... O que que é? Tá chorando também, gente? Eu já tô gravando só de carteirinha. É, pode carteirinha, além de ser pro Nézis. É, Marcia e Valéria também. Eu e Marcia, a gente tá no chão. Vou cantar o Negão. Negão! Negão! Você é uma música, Negão? Não, não é você não, para. Não, não é você, não é você, não é você. Sim, Nézis! Didi, Didi! Você tem que pintar. O que eu cantava quieto, né? Bom, aqui, explica esse negócio aí que minha mulher é seu merda. Explica esse negócio aí que minha mulher é seu merda. Ó, que bagunça esse programa. Faz isso, mas... Álvaro, passava que você era uma zona assim, Álvaro. Passava que era uma zona assim, Álvaro. Passava que era uma zona assim, Álvaro. Ai, que vera, meu Deus do céu. Não assiste meus programas não. Vai do lado dela, por favor. Você é o legal de tirar o chateiro. Posso dar mal ensinar o chateiro. Ganhar na manhã pra mal, leva meu coração. É, você é um emo no lado, é um gemel. Um príncipe negro, um peito e um pincel. É só bailarina, cheirando a paixão. É, você é que é linda, sua ideia ainda não sei. Sei lá, mas tô achando o que já não sei. Na tentação é sua cor. Pois é, me perdoa toda hora, querendo te ver. Olhando a coisa e cheirando, pensando em você. Melhor eu não comer do que você seja amor. Moleque elevado, sabor de pecado, menino danado. Peguei na alzada, perfeiço, quase bem papá. O teu jeito de me confeixar, querida, estriçar. Meu peito é retinto, malandro do estilo. Será que é estilo? Mas quando eu te vejo, me fico, meu peito, cantão pro batom. A sensualidade da raça, não. É você, meu é, para dentro do timão. Aê, garota! Obrigado pela homenagem, muito obrigado. A você, meu sonho, eu sou noito. A você, meu sonho, eu sou noito. A você, meu sonho, eu sou noito. O velho, meu sonho, eu sou noito. Lava meu coração. É, você não era no mato de gel. O príncipe negro foi eu pra pensar. É só melarina cheirando a paixão. É, será que caí na sua rede, ainda não sei. Será que eu estou achando que já deu. Não é dação da sua cor Pois é, me perdo toda hora que eu não te ver Olhando para os temas pensando em você Negando até comendo que só seja amor Moleque, lambada, sabote, pecado, menino, caralho Fiquei na maçada, comecei quase o tempo atrás Mas meu jeito de me cortejar, que nem mestre, cara Meu peito retido, malandro, vestido, será que é estímulo? Na tela eu te vejo no vento, meu bem, rebota o botão A sensibilidade da raiva, é você meu é, meu tudo de bom Moleque, lambada, sabote, pecado, menino, caralho Fiquei na maçada, comecei quase o tempo atrás Mas meu jeito de me cortejar, que nem mestre, cara Meu peito retido, malandro, vestido, será que é estímulo? Na tela eu te vejo no vento, meu bem, rebota o botão A sensibilidade da raiva, é você meu é, meu tudo de bom Muito obrigado, gente Com vocês agora, Adriano Conseguiu a sua fé das barrigas? Bom dia, gente Bom dia Segura pra você Segura pra mim Brasil Por favor, Brasil, controle o coração É, não é Deus de grada Fala isso pra ele aqui, é pra? É, pra dois de barriga, né? Tem fralda genética Tem fralda Aqui é o capo, cuidado que você fique Jesus Os paunistas Silveira, tratamento psiquiátrico É bom saber disso, é bom saber Mas não tá meio doido É realmente, é um prazer estar aqui entre essas peras Desde, né? Agora, pessoalmente, eu gosto de agradecer É muito especial, ó, que legal Muito obrigado, tá? Que eu falei Nós merecemos seguir Ficadente Agradecemos muito Não, não é essa, é o microfone, então, próximo Então é isso, gente É muito bom, agradecemos muito a Dezla Por convidar a gente É, não vem animal, só vem gente mesmo Convidar a gente Essa foi a minha Essa foi a minha Vamos lá na cachê Vamos lá na cachê Amigo, tem que segurar a extensão aqui Senão vocês danificam esse lado do meu celular Bota aqui a extensão No ombro É, bota no ombro Senão começa a forçar esse negocinho ali, ó Não, dá pra ele mesmo Não, ele segura É, ele segura Ou bota no ombro aqui, ó Senão é, fica Amigo, o que você vai tentar, meu amigo? Eu quero ser de sonho nervoso Eu vou fazer um abuso de poder Um abuso de poder? Ele é abusado É abusado Opa Qual o número, meu amigo? Programa vivo 6321 6321, Tanemara 6321, valendo Tanemara se apaixona pelo violino Caraca Tudo agora é bruxo, não Tanemara Tudo é bruxo, é Tudo é bruxo Só não fica de bruxo, ok? Eu disse, eu disse, eu disse que você é heredinho de amor, eu tô indo ao nosso lugar sobre mim, Também adorei que você gostou, a gente podia ter que continuar Mas só que você sabe que era você, e só com você não posso ficar Porque eu nunca me trago, mas eu já vai me procurar Eu disse, eu disse a você que eu tinha um amor Eu fiquei quando você me desejar, eu ainda adorei o que você gostou A gente podia ter que continuar, mas só que você sabe que era você, e só com você não posso ficar Porque minha mão também tá certo pra me procurar Porque esse amor, ele estoura no meu coração, e não se um dos ganhantes do chão Você não pode me crucificar, que por favor não me vá escolher Eu tenho medo do lado de te perder Você não pode me justificar Que por favor não me faça escolher Eu tenho medo do lado de te perder Eu disse a você que eu te amou E pra mim quando você me desistiu já Também adorei o que você gostou A gente podia ter que continuar Mas só por você, só lhe deu pra você E só por você eu não posso explicar Porque minha outra metade Mas a gente vai me procurar Pois então, existe a história do meu coração Que nozinho foi ganhando o chão Vamos me perder Viver com você Viver com o pente de vulcão Com a sabedoria do seu dedo ação Estrago de poder Você não pode me justificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo do lado de te perder Você não pode me justificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo do lado de te perder Viver com você E por favor não me faça escolher Eu tenho medo do lado de te perder Vai rejeitar 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 Calor Vamos ver Vai rejeitar I don't want to lose you I can never leave it alone I am a man to fight for your love I'll be the hero to win it all We'll live forever, knowing together And we'll give you no one in glory alone In the stars, now they are You have me going on But I'll be back in your dining I'll be living only in you I can never leave it alone I am a man to fight for your love I'll be the hero to win it all We'll live forever, knowing together Let me cheer you up for the glory of God Just like you to find your home From my love to my gold I just have time for you to say To take my castle far away I am a man to fight for your love I'll be the hero to win it all And we'll live forever, knowing together Let me cheer you up for the glory of love Oh, we're together, knowing together Let me cheer you up for the glory of love Oh, we're together, knowing together 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 We're together, knowing together, knowing together Luzia, 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 Luzia. Luzia, vem cá hoje, deu tudo certo, tinha luz, Luzia. Opa, meu Deus, desculpa, a caixinha da boa vontade. Luzia, vai andando e vai falando, como é que começou a existir o karaokê? Fala, Tana Hermada. O karaokê começou na pera esquerda de Madureira. Opa, lugar bom. É 11 anos. É 11 anos, gente. Quem quiser só contratar com a Jota, Tana Mária pra sua festa, pro seu velório, pro seu casamento. Velório é o velório da sua sogra, pode chamar. Obrigada, obrigada. Dejila, Dejila. É Dejila. Dejila, é. Dejila. Como você é da Gila, Dejila? Desculpa, eu tentei. Tá muito tímida? Tímida. Uma salva de pausa, ela vem da tímida, gente. Se tá tímida, ela se viu vermelha ou algo? Muito vermelha. É vermelha. Acho que ela até tá tímida, não vou falar. Não, não, ela está tímida. Entendeu? Ah, mas eu tô de casa, ela é tímida. É. Vamos passar uma série a tímida. Oba! Se ela me deixou a dor, é minha irmã. A dor é minha, a dor é de quem tem. É o meu troféu, é o que me restou. É o que me aquece sem me cagar. Se eu não tenho o amor, eu tenho a minha dor. A sarro, o quarto, a casa está vacia, a cozinha, o corredor. Se nos meus braços, ela é a nossa linha, a dor é minha dor. Se ela me deixou a dor, é minha irmã. Não é de mais ninguém, aos outros eu devo a dor. Eu tenho a minha dor. Se ela preferiu ficar sozinha, ou já tenho um outro bem. Se ela me deixou a dor, é minha irmã. A dor é minha irmã. Se ela me deixou a dor, é minha irmã. Se ela me deixou a dor, é minha irmã. Se ela me deixou a dor, é minha irmã. A sarro, o quarto, a casa está vacia, a cozinha, o corredor. Se nos meus braços, ela é a nossa linha, a dor é minha dor. Se ela me deixou a dor, é minha irmã. Vamos lá, com vocês, a torrada da semana. Com vocês, Álvaro Lucena está aqui, Brasil. Ele é polêmico, as minhas costais estão loucas de pedra. Mas esse é o Álvaro Lucena, gente. Vai cantar chão de giz? Com certeza. Mas o que tem a energia, gente? Não vai riscar o chão? Não vai riscar o chão, gente? Não vai riscar? Não vai riscar? Não vai riscar? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Parabéns aí, muita gente com um pão bacana, né, cara? Muita gente legal cantando. Nosso livro violino está arrepentado ali. Né, tá aqui? Ainda tá certo. Né, com relação à segurança do corredor, você, né, no que você falou? É o seguinte, é bom a gente poder expor as nossas opiniões, desde que a gente respeite as pessoas. Lembrando que as nossas opiniões não dependem das aprovações das pessoas. Né? Por quê? Nós vamos acertar essas coisas. E respeitar a opinião dos outros é sempre prioridade, independente do teor do texto que eu já vi na segunda-feira. Inclusive, hoje vai ter um... Ô, meu irmão! Tá bom, gente? E parabéns a todos. Será que vai ser sobre o Checheleno da Peri? Eu chamo aqui o Checheleno da Peri. Checheleno da Peri. Checheleno da Peri. Oi, Checheleno da Peri. É a primeira música que você cantar em vídeo-pain em 2007. Tá querendo fazer esgotar-se nos juros de uma coisa boa. Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado Não somente pra dormir Quantas frases foram tidas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Vamos lá gente, vem pra lá A aparência da namaz Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Vem ainda mais esperança de poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo de verdade se escondeu Encontre ainda alguma chance de juntar Você é seu amor Você é seu amor Por não ter o tempo Por não ter o que dizer Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Mas eu te amo Pra tentar sobreviver A aparência da namaz A aparência da namaz Se encontra ainda mais Se encontra ainda alguma chance de juntar Você é seu amor Que apesar de mal vividas Tem ainda mais esperança de poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo de verdade se escondeu Se envolve ainda alguma chance de juntar Você é seu amor No prazer Vai ter o seu prazer Um君u No prazer O meu pai Me faz makeupção aí Eu fiz Ele é um pequenininho Com os perfumes O meu parceiro Ele é santo, né? E ele também é arrepio Só um minuto Que eu estou falando dele Dá licença palhaço Ele é Sankh É final Os palmas Vamos dar palmas para o nosso São Gumbina. Eu queria agradecer o convite de duas vezes, né? Já 25 de fevereiro. Leva-me bem. Era aniversário de morte de minha mãe. E eu tinha que ter uma missa pra ela e infelizmente não estava em condições. E voltando novamente o convite pela Tejma, eu estou aqui, eu queria agradecer a todos vocês. Falando a mamãe, é claro, um dia passando numa praça, tinha um rapaz tocando violino. E ele estava vendendo. Não, isso tem mais de 20 anos. Ah, ele tem 70 anos. Aquilo aí é uma viagem. Eu escutei ele tocando te amo cada vez mais de Daniel. E mamãe falou pra mim assim você gostou? Eu falei, gostei. Aí eu fui pra casa e quando eu cheguei em casa ela me deu uns presentes. e foi daí que eu comecei a cantar te amo cada vez mais. E é claro, a ela e a todos vocês. Mulheres. Ele é uma rata. Não é? Rato e rata. A chora não vai ali. Eu? Ai, que transformador muito. Pegue-me, pegue-me Aquece em meu seu corpo, amor Quero te amar Pela primeira vez Não tem que orar assim Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vá Como eu vou viver assim Distante de você E o que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que sonho Me acorde Por favor Eu só quero Seu amor No meu coração Meu amor É mais que o amor É mais que o amor O Deus quer Pra você Não me deixa ser Eu não posso Acertar Por que Você precisa Acreditar Na força do amor E o meu coração Necessitar O porquê de nós Eu e você Você e eu Ele depois Eu só quero Seu amor No meu coração Meu amor É mais que o amor É mais que o amor É mais que o amor O Deus quer Para você Não, não lhe deixa ser Eu não posso Aceitar Não, não lhe deixa ser Louva Louva Você tem que me escutar Porque eu Terei uma chance A mais Pra dar Você Amor 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 Eu não quero Você partir E aquela porta Se fechar Eu só quero Seu amor No meu coração Teu amor É mais que o amor É mais que o amor É mais que o amor O Deus Diz pra você Não, não lhe deixa ser Eu não posso Eu aceito O Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu posso ter, pavarote, 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 é? Gente, vocês que não sabem, gente que nunca assistiu um karaokê, tem gente que falou daqui. Esse programa está excelente, é da Silva Silva. Quando será o próximo? É a primeira vez que vejo karaokê com um patamar muito elevado. E é pra vocês, né? Não vou salar muito, não deixem de correr pro próximo bloco, próximo aí não tem mais três ali. E se preparem que vocês vão cantar em duplo lá no próximo bloco, em repente já ainda tem você, ainda tem poesia. Com vocês, a Furona. Verdade ou mentira, que ela é filha do Antônio Fagundes, mas ele não sabe. Com vocês, Ellen Fagundes. Oi. Quantos bolos você já me deu. Fala, Brasil. Fala, Brasil. Fala, Brasil. É, eu vou. Mas não foi a rua, Brasil. Fala, Brasil. Fala, Brasil. Fala, Brasil. Tudo bem, aceitável, porque eu amo vocês, né? Só tem inferno, eu tô até o inferno. Então devolve meu grafone, vamos pro assunto. Vamos lá. Ei, que você ganhou. 4, 8, 9, 7. Olha, velho, que desculpa. Olha, velho, que desculpa. Sete, eu falei o número. Opa, é muito risco. Faz barulho aí, gente. O Chico levantou. O Chico levantou. Vai ficar aqui, ó. Vou te ver. Uma, duas mil pessoas alcançadas, Brasil. É, eu vou te ver. O Chico levantou. Reminds how we used to be. Everybody sends you for a hero. People need someone to look to. I've never thought any one it me for few. I need a lonely place to be. Yes, I'm learning to the path of fear. I decide I want to go Never to walk in a way It won't shine up If I fail, if I succeed I need to live and I'll ever live No more than what they take from me They can't deal with my evil dreams Because the greatest Love of all is happening to me I find the greatest Love of all inside of me The greatest love of all Is this it to a shame I need to run this out Who's the greatest love of all I believe that you know that I will feel too It's a way that I love that neither will So don't want to build it for season So don't want to build it for you Give it a sense of love To make it easier I'm lucky to bring to love the land Recognize how it used to be I decided long ago Never to walk in a way I don't shine up If I fail, if I succeed At least I live and I believe No matter what they take from me They can't deal with my evil dreams Because the greatest Love of all is happening to me I found the greatest Love of all inside of me The greatest love of all Is this it to a shame Love leads to love itself Is this the greatest Love leads to love Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 As pessoas, E aí, 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 Eu não tinha que correr, rapazes, calma aí. Bom, nessa próxima programa eu não vou ficar enrolando muito, não. Eu vi no programa que é caroquê. Então quando canta, eu também vou cantar. Eu vou cantar. Não tá ter medo? Não tá ter medo? Acorda. Calma! Calma! Não deixou nem eu contar a riada. Antes eu vou... Vou pegar para o meu amigo aqui, porque eu não canto sozinho nunca. Ah, meu. Ah, ah, ah. Não quer expressar. Ah, é, Adriano. Estou com o petuto. Agora a mulher tá aí correndo. Tá vendo? Não há. Vamos aí. Vamos aí, tu. Não, não. Não canta. Eu vou cantar um clássico. Que palhaçada é essa? Eu vou cantar um clássico que preciso de ajuda. Todo mundo tem escutado aí no Brasil o que eu tá cantando. Em Godin Pení, Cabiní na Régua, tô soltando. É, não 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 é. Não é, 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 não é. Vamos lá, meu irmão. Não, não é, 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 não é. É só pra que você acordou. É só pra que você acordou, sabe? Vai que vai chorar, gente! Vamos lá! Um, dois, meus olhos tão louridos Me fazem refletir Eles são simples a minha E não posso mais fugir Meus cabelos enrolados Meus cabelos enrolados Você é ilimitado Eles são baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Sangue criou Meus cabelos Você ri da minha roupa Você ri do meu Sch произош Eu não posso mais uh Eu não posso mais uma Eu não posso mais um Eu não posso mais é que você Vamos lá! Pois é, beleza minha E não faço um passo um dia Os cabelos enrolados Todos querem me pintar Eles estão baratinados Também querem enrolar Também querem enrolar Você rita minha roupa Rita minha roupa Você rita o meu cabelo Você rita o meu cabelo Não sei porque você rita na minha pele Você rita o meu sorriso Mas a verdade é que você Estou no Brasil Tem sangue criou Por favor Se te cassa Por favor Por favor Se te caja Se te caja Se te caja Se te caja schnell Muito obrigado, gente, por ter ouvido em São Paulo, gente. Hernani e Andréa Siqueira. Vamos trazer agora, sem perder tempo. Cadê ela? Oh, meu Deus. Sem perder tempo, gente, então me dá o microfone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, sem perder tempo, sem perder tempo. É, um do lado do outro, gente, pra sair no vídeo. Pula, pula, pula. Meus amigos, sem perder tempo, vamos lá. É, parece que a gente tá aqui três horas já. É o som. Já vai acabar o ideal. Obrigado, gente. Vamos lá. 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 E o que eu me enrolar, o meu amém. Tem dias que eu claro me lembro o histórico, o medo refleto que não fui perfeito. Ah, o meu amém. Meu sonho sou o verso, sou terra, sou o sol, sentimento aberto. Ah, o meu amém. Ah, o meu amém. Ah, o meu amém. Cadê o coral, gente? Eu era feliz, a vida me esperava amor. E meu corpo cansado na terra, meu sorriso sem graça, sou. Ah, o meu amém. 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 Não quero ninguém morrendo, nem o samba, hein? Quero dois. Quem foi fui eu. Quem foi fui eu, pô, baixo do cinto. O povo foi feito de samba. De samba pra gente samba. Quando eu não puder pisar, eu venho lutar. Quando eu não puder pisar, eu venho lutar. Eu venho lutar, eu venho lutar. Junto com o meu sombra, o meu anel de bola. Eu venho lutar, eu venho lutar. Quando eu não puder pisar, eu venho lutar. É, eu venho lutar. Quando eu não puder pisar, eu venho lutar. Quando eu não puder pisar, eu venho lutar. Junto com o meu sombra, o meu anel de bola. E quebra quem me lutar. Eu vou ficar no meio do povo espiando. Minha escola bebendo, apanhando, vai o carnaval. Antes de me despedir, eu venho lutar. O meu pedido final. Antes de me despedir, deixa a salpista mais dor. O meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente saudar. Não deixe o samba, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente saudar. Quando eu não puder pisar. Quando eu não puder pisar, eu venho lutar. Quando as minhas telas não puder me arregar. Levar meu corpo junto com o meu sombra. Com o meu anel de bomba. E quebra quem merece usar. Eu vou ficar. Quando eu não puder pisar. Quando eu não puder pisar. Me diga. Com o meu anel de bomba. E quebra quem merece usar. Levar meu corpo junto com o meu sombra. O meu anel de bomba. E quebra quem merece usar. Eu vou ficar. No meio do poço de samba. Minha voz aquela pedra. O meu anel de bomba. O meu anel de bomba. Antes de me despedir. Eu já sou que jamais estou. Com o meu pedido final. E antes de me despedir. Não deixe o samba morrer. O meu anel de bomba. O meu anel de bomba. O meu anel de bomba. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba. O meu anel de bomba. 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 I'm believing so high There's never a lie When I believe And I'm a real Live together Let the fair I'm a mean Side by side Don't I flam no I'm a bono Why don't we Why don't we Vimorios! 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 Can't you tell me how you really survived? Together my life É bonita É bonita É bonita Live together in perfect harmony Side by side Oh my pianglo Digo Oh no Avançado, mapeando I'm on the I don't be Muito chato esse palhaço, gente É, muito chato esse palhaço Até a próxima, até a próxima É, muito chato esse palhaço É bolinho, é bolinho Chega de fome cantando é bolinho É bolinho É isso aí Tá Tá Tô muito feliz, hein Muito feliz de estar aqui Valeu, valeu Tô feliz Tô emocionado Parece que a gente tá três horas juntos, gente Três horas reunidos aqui Vai, Jesus Acerta a legislação Quando a noite desce lá fora Aqui dentro faz tédio É isso aí E mesmo querendo fugir Quando eu tento escapar Chego ainda mais perto Tu me subconsciente Vai atrás do teu corpo Tô viajando a hora Tô viajando a hora Quando o tempo demora Pra poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Mulilateral Você e mais nada Aceito esse amor Aceito esse amor Aceito esse amor Aceito esse amor Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas para ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Preciso que vocês devolvam umas garrafas Não levem pra casa, hein? Tem quatro por aqui O meu coração é bom, a vida que faz tédio Mesmo querendo fugir Quando eu tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás desse amor Vai rolar, vai rolar, vou de pé Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor miladeirão Você e mais nada Seria o fim do mal Não há razões para não ser feliz Mais para ser feliz Eu sinto de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mais para ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas para ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas para ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração O fantasma do meu coração O microfone para a Nilce e o futebol Xorel Vamos lá Deixo, deixo, deixo Deixo Deixo, deixou Deixo, deixou Deixo Deixo, deixou Xorel, é do lado dela Xorel Deixo Deixo Gente, sempre vem detreio Xorel Xorel, vamos lá, Xorel Xorel, vamos lá, Xorel Gente, já vem com o número, meu pai. Eu tô aqui vendo vocês, tô aqui vendo vocês, tô aqui vendo vocês, tô aqui vendo gente aqui. Que legal isso, né? Caramba! Olha, eu tô aqui vendo vocês aqui, tô vendo a gente aqui também, todo mundo se vê. Vocês falaram que você é muito palhaçada, mas você é muito palhaçada. Olha, rapaz, quase todo dia. Eu entrei no trem agora, o cara é palhaçada. Eu me lembro sempre onde quero te dar, só um pensamento não em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Só penso em você, em querer te encontrar. E você me deu, e que até hoje está gravado em mim. E você me descobri, quando a noite vem, me colocou o poder de mim. Só penso em você, em hoje meus sonhos, me falando coisas de amor. Só penso em você, em querer te encontrar. Só penso em você, em querer te encontrar. Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas um dia vem Me deixou sem mim Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas um dia vem Me deixou sem mim Me deixou sem mim Eu faria tudo Eu faria tudo Me muda bem, eu te vejo que eu vou ser Me guiar, eu vou te esclagar, falar em mim Quando a noite vem, te vou louca pra doer E você, meu sol, eu vou te esclagar Eu sinto que me perco no tempo, deixo baixo comigo, eu vou perdoar Eu faria tudo pra te ver assim Mas um dia vem, me deixo morrer Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas um dia vem, me deixo morrer E você, meu sé Eu faria tudo pra mim Eu faria tudo pra não te perder Vai sim Mas um dia vem E eu deixo você E eu deixo você E eu deixo você E eu deixo você E eu deixo vocês dois Pra ficar no ângulo da câmera, tá? Tá Isso é, sem demorar, meu pai do céu Vamos lá, meu povo Estranha, amor, gente Isso vai ser muito bom Muito obrigado a todos vocês Pra se participar Nós temos a última no Facebook Pega o microfone aí E nós pertenceu evolved Onde esforço é vontade devido Nós sabemos o que é minha O que é minha Quanto tempo e pensa o que é minha Esse caroque é tão vivo aí com a gente Cristiano A CIDADE NO BRASIL 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 Já se foi de antiga, só que foi do meu papá Sabe, meu querido, sem querido Agora a última dupla pra gente encerrar o programa, meu pai de céu Calma, calma, tudo tá certo Hoje já estouramos horários, mami, desculpa Olha a cara do Esma lá atrás, gente Lucia, eu não vou cantar as violinhas não, você fala de mentir isso Vamos lá, meu povo Evidência Gente, é o refrão aí quando o mundo notamos a gente, tá? Eu quero apenas olhar os corpos, eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de amigos Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte, levar o bar para o norte E no caminho que eu pescar, quero dividir o bar para o norte E quando lá chegar, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e quem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e quem mais forte poder cantar Eu quero amor no sentido da vida, sentir a força da mão abrigada O meu irmão com um sorriso aberto, sem chorar eu quero estar por perto Eu quero levar o meu grande amigo e quem mais forte cantar Eu quero ter um milhão de amigos e quem mais forte poder cantar Chega de três, beija eu, beija eu, beija eu O meu irmão com um milhão de amigos e quem mais forte poder cantar Eu não quero cantar sozinho, eu quero um forno de passarinho Eu quero levar o meu grande amigo e quem mais forte cantar Eu quero ter um milhão de amigos e quem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e quem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e quem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e quem mais forte poder cantar Valeu, 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 valeu Vou encerrar agora o programa, mas antes de deixar a Tenemara Tenemara, eu ia falar, deixar uma palavrinha né, que você quer falar aí uma coisa importante Quem me conhece já sabe que eu tô há nove anos lá em Cascadura, na... Na... 11 anos eu faço lá na Pente Esqueira, toda quarta-feira, a partir das 18h. Tá, e manda outro pra ele. E aí sexta-feira, sete anos lá no bar do Rogério, a gente tem bastante tempo aí, sábado e domingo eu não trabalho, posso atender os amigos, a última sexta, sábado e domingo, Tânia, você dá o direito aí de ficar em casa ou atender os amigos e... Tá ouvindo? Tentar arrumar o namorado que tá aqui. Se alguém conhecer alguém aí, solteiro... Dois! Dois! Opa! 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 Passamos de três horas e vinte minutos. Graças a Deus! E tem noção do que é ficar grudadinho esse tempo todo? Tá bom! Tá bom! Vamos encerrar, muito obrigado pela audiência. Me desculpa, mas na próxima segunda não tem mais programa. É? É primeiro... É primeiro de abril. Vai pra lá, vamos terminar pra um lema, tá? O programa é se tens um dom, seja! Um! Dois! Três! Se tens um dom, seja! Tchau! 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 Muito obrigado pela audiência dessa posição!